Jesus explicou, é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado pelos anciãos, somos sacerdotes e escribas, mas depois seja morto e ressuscite no terceiro dia, depois começou a dizer a todos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder ele, quem perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la, com o efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria vida, palavra da salvação, glória a vós Senhor, sábio esse texto, muito sábio, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, quinta-feira depois das cinzas, tome a sua cruz e me siga, disse Jesus, e sabe porque ele diz? Ele diz com a autoridade que ele tomou a dele e foi até as últimas consequências, a morte de cruz. Dá-nos a graça de uma santa quaresma, dá-nos a graça, Senhor, de vivermos de forma frutuosa esse tempo de penitência. Você quer um conselho de um sacerdote? Se você é meio relaxado no domingo, pelo menos na quaresma, não falte, e domingo agora já é o primeiro domingo da quaresma, faz como propósito, até a Páscoa, não falte na missa aos domingos, vou repetir, até a Páscoa, não falte na missa aos domingos. É porque a Semana Santa, esse ano é em março, é tudo muito cedo, tudo muito perto. Padre, por quê? Muda, por que vai lá para frente, lá para trás? É por causa da lua. Sério, padre, por causa da lua. Você nunca se deu conta que toda sexta-feira santa é lua cheia? Sempre tem que ser. E é a quarta de Nisã. Mas então, hoje, esse tempo é tudo muito breve, nós já estamos na quaresma. Ele veio para nos chamar à conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoei a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. E dai-nos, Senhor, a graça de uma santa quaresma. Dai-nos, Senhor, a graça de uma santa quaresma. Dai-nos, Senhor, a graça de uma santa quaresma. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai. Sobre a água, a roupa dos enfermos e foto de família, filho e Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL